Opa, de Marte Obaldi da Academia de Commerce, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre B2W. O que é B2W? Bom, B2W é um marketplace semelhante ao Mercado Livre, se você não sabe ainda. Ele é composto pelas lojas Americanas, Submarino e Shoptime. Bom, o assunto é, vale a pena vender nesses canais de vendas e como entrar nesses canais de vendas? O que precisa para você entrar? Primeiro vamos falar sobre se vale a pena. Vou te dizer pela nossa experiência aqui e pelo que eu vejo aí nas redes sociais. A gente vende hoje em torno de 20% de todas as nossas vendas são feitas dentro da B2W. Então, sim, vale a pena. Eu tenho relatos nos grupos de redes sociais que é de 10% a 30%. O Mercado Livre continua sendo o canal que mais vende dos marketplaces. Isso é inegável, o Mercado Livre vende realmente muito. Mas sim, vale a pena você vender dentro da B2W. E você, é bom que se você não vende ainda, só tem sua loja virtual ou só vende loja virtual Mercado Livre, acende o radar para você entrar na B2W. E agora eu vou te falar o que precisa para você entrar na B2W. Bom, a primeira coisa que precisa é você ter uma empresa que não seja MEI. Me corrija se eu estiver errado se MEI pode vender na B2W. Até onde eu sei, não pode. Você tem que ter pelo menos uma ME. Vamos lá. A partir do momento que você vai abrir a sua ME, caso você não tenha ainda, você vai ter um CNPJ, que ela vai cobrar, uma inscrição municipal, que ela vai cobrar, e uma inscrição estadual, que ela vai cobrar também. Assim como um requerimento de empresário, que é o teu contrato social, que ela vai cobrar também. Então, CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, requerimento de empresário, e tem mais uma coisa, que é o certificado digital. Quando você estiver abrindo a sua empresa, também o seu contador vai te orientar a como fazer esse certificado digital, que é um contrato aí para você poder emitir nota fiscal, que depois você vai ter que instalar aí para a B2W receber. Não sei como que funciona direito essa integração. A integração você vai clicar lá, tem um pluguezinho que vai instalar no teu computador, e aí a partir do momento a B2W vai reconhecer a tua certificada digital. Como funciona direitinho, isso eu não sei. Você tem que ter o teu certificado digital. Tranquilo de você ir lá, vai lá, assina lá, paga cento e poucos reais, pelo menos aqui no meu estado, não sei quanto é aí no seu, e você tem o seu certificado digital. A B2W também vai pedir isso. Além de uma conta bancária, pessoal. Vai pedir uma conta bancária no CNPJ da sua empresa. Tem que ser uma conta corrente no CNPJ da sua empresa. Então, são basicamente esses os itens. Depois ela vai te pedir algumas coisas mais sobre nome e fantasia da tua empresa, vai te pedir quem somos, a logo da tua empresa, pra depois você entrar dentro da B2W e poder cadastrar diretamente seus produtos. Lá, pode digitar. Igual o Mercado Livre, você vai lá, coloca lá os dados do seu produto, o EAM vai solicitar, e você coloca o seu produto direto dentro da B2W. Ou, você pode ter uma loja virtual ligada a um hub, tipo o A3, você pode utilizar a loja integrada, a X-Tec, eles fazem essas integrações direto aí. Tem Skyhub que faz isso daí, tem 00K. Tem uma série de hubs aí que fazem essa integração, onde você controla todas as suas vendas em um único local e manda pros outros marketplaces. Bom, mas se você tá pensando em entrar na B2W ainda, então, você pode cadastrar diretamente lá ou contratar um hub. Isso aí é tranquilo de você fazer também. Vamos lá, revisando então. Então, vale a pena, você tem que ter um CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual, um contrato social, um certificado digital e uma conta no nome da sua empresa. Uma conta corrente no nome da sua empresa e, com certeza, jogar seus produtos lá e vender. Porque vai vender. Americanas, principalmente, é onde o mais venda na Americanas, ela tem nome. Ela tem nome. A sociedade conhece a Americanas física. Então, elas não têm medo de comprar na Americanas online. Então, sim, e esse grupo exato tá crescendo. E com o aumento do frete do Mercado Livre, que eu acho que eles vão ter que voltar atrás, que tá um absurdo. Hoje eu fiz um cálculo. Pra mandar um produto de São Paulo pra mim pelos Correios, custa mais barato do que eu comprar. Não, vou falar bem assim, ó. R$22,00 pra mandar um produto de São Paulo pra mim. Pelo Mercado Livre, se eu for comprar, R$34,90. Falei, o Mercado Livre tá cobrando R$10,00 acima da tabela de frete do Correio, do simulador. Tem alguma coisa errada aí. Então, eu acho que sim. O Mercado Livre tá tudo perdido, pelo que eu tô vendo aí. Ele tá perdido nessa questão de dar o frete grátis acima de R$120,00. E ele que paga. O cara colocou R$3,00, R$4,00 no carrinho ali. E ele que paga. Então, o Mercado Livre tá tudo enrolado nisso daí. Com isso ele subiu o preço. Eu acredito que ele vai rever isso daí. Porque senão as nossas vendas vão acabar caindo dentro do Mercado Livre. Porque R$34,00 pra mim trazer pelo Mercado de Envios de São Paulo. Sendo que pelo Correio, diretamente, custa R$22,90. Então, tem alguma coisa errada aí que ele vai ter que corrigir. Beleza? Então, sim. Vale a pena você colocar no seu radar aí. Você entrar pra V2W, pelo menos. Depois você entra na Senova, que é a Via Varejo hoje. Ou a Walmart. Que eles não estão aceitando, por enquanto, novos parceiros. Mas dá pra entrar também nesses locais. Pela Ulrich, você entra pra lá também. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo. Clica no curtir. Se inscreve no canal, caso você não se inscreveu. Clica no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos sobre vendas no e-commerce. Até nosso próximo vídeo.